Te falei, não confunda as coisas Melhor nem se apegar Posso não tá mais aqui quando acordar Te avisei, não sou flor que se encheira Mas essa velha é teimosa Me cheira e ainda me beija com essa boca gostosa Aí o motivo do meu apado emocional Fico ou não fico, ou não vou, é o âncio ou amor E aí chegou pousando na minha revoada Freou minha boca, quero acelerar Ela é porrada, ou magia invocada Chegou pousando na minha revoada Freou minha boca, quero acelerar Ela é porrada, ou magia invocada Conseguiu tirar mel de onde ninguém tirava Quando eu te conheci pensei Vou dar o golpe e eu te levei Tentei roubar o coração de uma ladra Dona da lei Eu não queria te amar, te amei Eu não queria me entregar, me entreguei Eu não queria me jogar, eu me joguei Eu não queria Tá aí o motivo do meu apado emocional Fico ou não fico, vou ou não vou, é o âncio ou amor E aí chegou pousando na minha revoada Freou minha boca, quero acelerar Ela é porrada, ou magia invocada Chegou pousando na minha revoada Freou minha boca, quero acelerar Ela é porrada, ou magia invocada Chegou pousando na minha revoada Freou minha boca, quero acelerar Ela é porrada Ou magia invocada Chegou pousando na minha revoada Freou minha boca, quero acelerar Ela é porrada, ou magia invocada Conseguiu tirar mel de onde ninguém tirava É que eu queria tanto que você fizesse Que ao invés de me soltar Você me abraçasse É só mais um pouquinho desse amor sigando Que segue me iludindo e eu acreditando Fazer o que? Se ela roubou meu juízo Fazer o que? Se eu tô me sentindo vivo Curtiu o meu chão Me levou pro colchão E fez acampamento em outro coração Coração cigano, cigano Segue me enganando Mudando De cheiro em cheiro De peixe em peixe E aqui no meu olho aborando Coração cigano, cigano Segue me enganando Mudando Mudando De cheiro em cheiro De beijo em beijo E aqui no meu olho aborando E eu Segue me enganando Do que você me dá Eu quero sempre mais Por uma hora ou duas noites Tanto faz Já leu minha mão Meu olhar Meu futuro Já sabe se manda mensagem Me leva pro céu lá de cima Me joga esse amor Chegando ao caminho Sem voltar Fazer o que? Se ela roubou meu juízo Fazer o que? Se eu tô me sentindo vivo Tirou meu chão Me levou pro colchão E fez acampamento Em outro coração Coração cigano, cigano Segue me enganando Mudando De cheiro em cheiro De beijo em beijo E aqui no meu olho aborando Coração cigano, cigano Segue me enganando Mudando De cheiro em cheiro De beijo em beijo E aqui no meu olhar Aqui no meu olhar Você não entra mais Chega Coração disse chega Mas por que? Meu Deus colocou Numa só tanta beleza E se eu chego à toa E vou tirando a roupa Se eu disser que não quero E que essa piada é boa Coração cigano, cigano Segue me enganando Mudando De cheiro em cheiro De beijo em beijo E aqui no meu olho aborando Coração cigano, cigano Coração cigano, cigano Segue me enganando Mudando De cheiro em cheiro De beijo em beijo E aqui no meu olhar Aqui no meu olho aborando Você podia ter caprichado Menos no beijo Devia ter pegado leve Na hora de amar Podia ter falado não Ao invés de aceito Talvez a história da gente Não tava onde tá O que eu dei pra você Tudo Tudo que eu tinha pra dar E do que que adiantou Nada Você só queria brincar Se eu não conseguir dormir Não é cafeína É culpa da morena Do beijo da morena Se na balada eu zerar Não faz o esquema É culpa da morena Do beijo da morena Me diz o que que eu posso fazer Se ela rouba a cena Se até deitado no colo da loura Eu lembro da morena Parei no segundo exato Que os seus lábios falsos Tocarão os meus E sempre que alguém me perguntava Dizia sinto nada O amor é vapor ou morreu Mesmo sabendo que as minhas chances São praticamente nulas O meu coração ainda te procura Lá vou eu deitar na minha cama Me virar pro outro lado E esquecer Não esqueci Eu não conseguir dormir Não é cafeína É culpa da morena Do beijo da morena Se na balada eu zerar Não faz o esquema É culpa da morena Do beijo da morena O que eu dei pra você Tudo Tudo que eu tinha pra dar E do que que adiantou Nada Você só queria brincar Se eu não conseguir dormir Não é cafeína É culpa da morena É culpa da morena Se eu não conseguir dormir Não é cafeína É culpa da morena Do beijo da morena Se na balada eu zerar Se na balada eu zerar Não faltou o esquema É culpa da morena Do beijo da morena Me diz o que que eu posso fazer Se ela rouba a cena Se até deitado no colo da loura Eu lembro da morena Me diz o que que eu posso fazer Se ela rouba a cena Se até deitado no colo da loura Eu lembro da morena Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra ti É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós É saber se sentir infinito no universo tão vasto e bonito É saber sonhar Então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu É sobre ser abrigo e também tremorado em outros corações E assim ter amigos contigo em todas as situações A gente não pode ter tudo Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso eu prefiro sorrisos E os presentes que a vida trouxe pra perto de mim Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar E sim sobre cada momento sorriso a se compartilhar Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais Porque quando o medo se espera a vida já ficou pra trás Segura teu filho no colo Sorria e abraça os seus pais enquanto estão aqui Que a vida é trem bala parceiro E a gente é só passageiro prestes a partir Que a vida é trem bala parceiro lá, 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 lá lá, 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 lá segura teu filho no colo sorri, abraça seus pais enquanto estão aqui Que a vida é trem bala, parceiro E a gente é só passageiro Prestes a partir Um erro cometido mais que uma vez É uma decisão Desculpa, mas não tem como eu te dar duas vezes O meu perdão Ninguém foi lá naquele bar Colocar uma boca na sua boca E te obrigar a beijar Eu não tava lá na sua mente Mas eu sei que esse erro foi pensado, planejado e consciente A culpa é sempre de uma briga, de umas pingas De uma amiga que te arrasta pra rua Mas as pernas é sua Você é sempre inocente Mente que nem sente Sempre erra como nunca A culpa é sempre de uma briga, de umas pingas De uma amiga que te arrasta pra rua Mas as pernas é sua Você é sempre inocente Mente que nem sente Sempre erra como nunca Era só terminar Antes de trair Era só terminar Que eu deixava sem ir Joga lá pra cima Ninguém foi lá naquele bar Colocar uma boca na sua boca E te obrigar a beijar Eu não tava lá na sua mente Mas eu sei que esse erro foi pensado, planejado e consciente A culpa é sempre de uma briga, de umas pingas De uma amiga que te arrasta pra rua Mas as pernas é sua Você é sempre inocente Mente que nem sente Sempre erra como nunca A culpa é sempre de uma briga, de umas pingas De uma amiga que te arrasta pra rua Mas as pernas é sua Você é sempre inocente Mente que nem sente Sempre erra como nunca Era só terminar Antes de trair Era só terminar Que eu deixava sem ir Cabelo preto Luz refletindo no espelho Do copo que você usava Pra retocar o batom Grave batendo Ambiente barulhento Mas sua respiração Sobressaia o som Tomei um gole de uísque E quando eu vi ela vi Puxou o assunto comigo Nem deu tempo dos meus brother me avisar Vaza que é perigo E eu acordei com a perigosa E eu fiz amor com a perigosa Ela é da rua ligeira Solteira, dor de cabeça canseira Aí chamei na hora Eu acordei com a perigosa Eu fiz amor com a perigosa Ela é da rua ligeira Solteira, dor de cabeça canseira Será porque sabe que é gostosa Será porque sabe que é gostosa Cabelo preto Luz refletindo no espelho Do copo que você usava Pra retocar o batom Grave batendo Ambiente barulhento Mas sua respiração Sobressaia o som Tomei um gole de uísque E quando eu vi ela vi Puxou o assunto comigo Nem deu tempo dos meus brother me avisar Vaza que é perigo E eu acordei com a perigosa E eu fiz amor com a perigosa Ela é da rua ligeira Solteira, dor de cabeça canseira Aí chamei na hora Eu acordei com a perigosa E eu fiz amor com a perigosa Ela é da rua ligeira Solteira, dor de cabeça canseira Porque sabe que é gostosa Quero que prometa Que se comprometa A ir procurar outro amor em outro planeta Pra que eu não te veja Sentada na mesa E ainda tô enquanto outra boca Te beija Ai, ai, ai Vou engolir meu coração Pra me amar por dentro Nós dois sabemos que tanto sofrimento É perda de tempo É perda de tempo Vou transformar decepção Em novo começo O passado é um erro O presente é só acerto O amor eu te prometo Também vou procurar outro amor Em outro planeta Aguardo seu ciúme em qualquer gaveta Primeiro a gente peita Depois a gente aceita Que amores vêm Amores vão Você vai pro céu Voltar pro chão E quando dá pra se afogar no mar da vida Vem alguém Vem alguém Se torna ilha Vou engolir meu coração Pra me amar por dentro Porque nós dois sabemos que tanto sofrimento É perda de tempo É perda de tempo E quando dá pra se afogar no mar da vida E quando dá pra se afogar no mar da vida E quando dá pra se afogar no mar da vida Vem alguém Vem alguém Vem alguém E se torna ilha Você terminou com ele e tá chorando Quero água com açúcar O meu amor E se eu te contar que a água acabou E o açúcar que tem é só O meu amor Que coincidência Eu sozinho e você só Por que que a gente não se amarra Um no outro e dá um nó Eu sei você quer desistir Mas tem uma opção melhor Canta aí Antes de desistir Antes de desistir Com amor Tenta o meu por favor Se não serve Você joga fora Fala e para E diz que não deu Mas antes disso Prova um beijo meu Vem Que coincidência Eu sozinho e você só Por que que a gente não se amar Um no outro e dá um nó Eu sei você quer desistir Mas tem uma opção melhor Vem Assim Antes de desistir Amor Tenta o meu por favor Se não serve Você joga fora Fala e para E diz que não deu Não deu Mas tem uma opção melhor Antes de desistir Prova um beijo meu Se não serve Se não serve Você joga fora Fala e para E diz que não deu Não deu Mas antes de desistir Prova um beijo meu Não vai embora Não sei um beijo meu 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 Tem dias que eu acordo pensando em você Em fração de segundo Vejo o mundo desabar E aí que cai a ficha que eu não vou te ver Será que esse vazio um dia vai me abandonar? Tem gente que tem cheiro de rosa de avelã Eu tenho perfume doce de toda manhã Você tem tudo Você tem muito E muito mais que um dia eu sonhei pra mim Tem a pureza de um anjo querubi Eu trocaria tudo Pra te ter aqui Eu trago minha paz por um beijo seu Eu trago meu destino pra viver no seu Eu trago minha cama pra dormir na sua Eu trago mil estrelas pra te dar a lua E tudo que você quiser E se você quiser Te dou meu sobrenome Tem gente que tem cheiro de rosa de avelã Tenho perfume doce de toda manhã Você tem tudo, você tem muito Muito mais que um dia eu sonhei pra mim Tem a pureza de um anjo querubim Eu trocaria tudo pra te ter aqui Eu troco minha paz por um beijo no seu Eu troco meu destino pra viver o seu Eu troco minha cama pra dormir na sua Eu troco mil estrelas pra te dar a lua Em tudo que você quiser E se você quiser, te dou meu sobrenome Na fama da mão assim Eu troco minha paz por um beijo no seu Eu troco meu destino pra viver o seu Eu troco minha cama pra dormir na sua Eu troco mil estrelas pra te dar a lua Em tudo que você quiser E se você quiser, te dou meu sobrenome Joga a mão e solta a voz Uh, 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 uh Fica com a mão genocela Eu amo vocês, irmãos Vou começar dizendo Você nunca me deu um final E eu nem sei se eu quero E mesmo que passe o tempo E mesmo que nada esteja igual Nossa história eu não nego Eu não nego Não sabia, amor, se isso era amor Mas eu sei o que senti, amor Tu e eu, tu e eu, tu e eu Contra um dor Desde que acabou provou outro amor Mas eu sei que ninguém como o Joe É que eu sou, é que eu sou Inesquecível É o que é inesquecível Desde que não queira Desde que não queira Se você vem com alguém Não tem por que eu me preocupar Sei que não tem o que eu tenho Que pena, too bad Que você fez de tudo para me esquecer Saiu perdendo vários tentando se fazer Em vez de aceitar, você tenta negar Por isso sei que não consegue superar A real é que ninguém tá no meu nível Sabe que o que é nosso é inevitável Por isso é inesquecível É o que é inesquecível Mesmo que não queira Inesquecível É o que é inesquecível Mesmo que não queira Mesmo que não queira Não sabia, amor, se isso era amor Mas eu sei o que sentimos Tu e eu Tu e eu Contra o mundo Desde que acabou Provou outro amor Mas eu sei que ninguém como o de ouro É que eu sou É que eu sou Inesquecível Inesquecível É o que é Inesquecível É o que é inesquecível Mesmo que não queira Inesquecível Eu sei que eu sou, eu sei que eu sou Mejo que eu não quero E me esqueci, meu Eu sei que eu sou Mejo que eu não quero Mejo que eu não quero Mejo que eu não quero Eu sei que eu sou, eu sei que eu sou Mejo que eu não quero Eu sei que eu sou, eu sei que eu sou Eu sei que eu sou, eu sei que eu sou Se inscreva. 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 E aí você vai lembrar. Do tanto que eu te dei amor. E o tanto que você não deu valor. E a sua única chance vai ser. Tem alguma balada da vida. Eu te beijar sem perceber. Sem ver que é você. Sem ver que é você. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Aí cê vai lembrar, do tanto que eu te dei amor E o tanto que você não deu valor É só a única chance, você não deu valor Você não deu valor, não deu valor, não deu valor Amei demais agora, eu não quero mais nem saber Deixa as outras aproveitarem por você Eu vou pegar todo mundo, virar um vagabundo Depois que eu ficar com essa cidade inteira Aí cê vai lembrar, do tanto que eu te dei amor E o tanto que você não deu valor É só a única chance, vai ser Em qualquer malada por aí, vou te beijar sem perceber Sem ver que é você Que eu vou virar um vagabundo Que eu vou me jogar no mundo Que eu vou virar um vagabundo Que eu vou me jogar no mundo Boa! Fiquel! A gente só saiu pra jantar E acabou ficando pro café Simbora! Pela luz do sol que me ilumina Não existe nada mais que me fascina Que te vem chegar Com a pele bronzeada e a boca vermelha E esse sorrisão de orelha a orelha Vai me faltando lá Se esse sorriso for pra mim Como foi, como é A gente só saiu pra jantar E foi ficando É que a gente só saiu pra jantar E foi ficando A gente saiu E ficou pro café E ficou pro café E fez o sol que me ilumina Não existe nada mais que me fascina Que te vem chegar Com a pele bronzeada e a boca vermelha E esse sorrisão de orelha a orelha Vai me faltando lá Se esse sorriso for pra mim Eu sou o cara que tem mais sorte no mundo Azar de quem perdeu Agora sou eu Quem vai te queimar no meu fogo E amanhã vai ter de novo E às nove da manhã Quando você acordar E se perguntar Como foi, como é A gente só saiu pra jantar E foi ficando É que a gente só saiu pra jantar E ficou pro café E às nove da manhã Quando você acordar E se perguntar Como foi, como é A gente só saiu pra jantar E foi ficando É que a gente só saiu pra jantar E foi ficando A gente só saiu E ficou pro café E toda luz do sol que me ilumina Não existe nada mais que me fascina Que te vem chegar Oh, 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 oh Não mudei de cidade nem de telefone, só escolhi ser feliz É o mesmo endereço, o mesmo apartamento, em frente à igreja matriz Por isso todo mundo passa e quem nunca passou vai passar Já tô dizendo aos meus amigos, calma que eu não vou pirar Já criei, me apaixonei Perdi na mente E o que eu sei É que daqui pra frente Vai ser nossa cidade, nosso telefone, nosso endereço, nosso apartamento Sabe aquela igreja, tô aqui na frente Imaginando chuva de arroz na gente Não mudei de cidade nem de telefone, só escolhi ser feliz É o mesmo endereço, o mesmo apartamento, em frente à igreja matriz Por isso todo mundo passa e quem nunca passou vai passar Já tô dizendo aos meus amigos, calma que eu não vou pirar Já criei, me apaixonei E o mesmo apartamento, em frente à igreja matriz E o mesmo apartamento, em frente à igreja matriz Imaginando chuva de arroz na gente Imaginando chuva de arroz na gente Ou-ou-ou Ou-ou Ou-ou-ou 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 Mesmo que você não caia na minha cantada Mesmo que você conheça outro cara Na fila de um banco, um tal de Fernando Um lance assim e sem graça Mesmo que vocês fiquem sem se gostar Mesmo que vocês casem sem se amar E depois de seis meses um olhe pro outro E aí, pois é, sei lá Mesmo que você suporte esse casamento Por causa dos filhos por muito tempo Dez, vinte, trinta anos Até se assustar com os seus cabelos brancos Um dia vai sentar numa cadeira de balanço Vai lembrar do tempo que tinha vinte anos Vai lembrar de mim e se perguntar Por onde esse cara deve estar E eu vou estar Te esperando nem que já esteja velinha Gaga Com noventa viúva sozinha não vou me importar Vou ligar, te chamar pra sair namorar no sofá Nem que seja além dessa vida Eu vou estar Eu vou estar Te esperando Mesmo que você não caia na minha cantada Mesmo que você conheça outro cara Na fila de um banco, um tal de Fernando Um lance assim e sem graça Mesmo que vocês fiquem sem se gostar Mesmo que vocês casem sem se amar E depois de seis meses um olhe pro outro E aí, pois é, sei lá Mesmo que você suporte esse casamento Por causa dos filhos por muito tempo Dez, vinte, trinta anos Até se assustar com os seus cabelos brancos Um dia vai sentar numa cadeira de balanço Vai lembrar do tempo que tinha vinte anos Vai lembrar de mim e se perguntar Por onde esse cara deve estar E eu vou estar Te esperando Nem que já esteja velhinha Gaga Com uma venta viúva sozinha Não vou me importar Vou ligar, te chamar pra sair namorar no sofá Nem que seja além dessa vida Nem que seja além dessa vida Eu vou estar Te esperando Nem que já esteja velhinha Gaga Com uma venta viúva sozinha Não vou me importar Vou ligar, te chamar pra sair namorar no sofá Em que seja além dessa vida Eu vou estar Te esperando Te esperando Te esperando Esse pedido de desculpas Me sentindo um filme, série ou algo assim Não gastou um mó tempão Escreveu a mão Cinquenta páginas de sentimento Pra pedir perdão Que bonitinha Mas então Você acertou Você acertou de tudo No perfume, no relógio Que eu sempre quis Tá vendo aí Você sempre soube quando me fazer feliz Só errou no time Time, 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 time Em troca eu só te digo Bye, 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 bye Cê só errou no time Time, time, time Em troca eu só te digo Bye, 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 bye Igual meu coração O seu relógio tá quebrado É que você deu voando atrasado Se quer perdão tá perdoado Não gastou um mó tempão Escreveu a mão Cinquenta páginas de sentimento Pra pedir perdão Que bonitinha Mas então Você acertou em tudo No perfume, no relógio Que eu sempre quis Tá vendo aí Cê sempre soube como me fazer feliz Só errou no time Time, 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 time Em troca eu só te digo Bye, 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 bye Cê só errou no time Time, time, time Em troca eu só te digo Bye, bye, bye Bye, 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 bye Igual meu coração O seu relógio tá quebrado É que você deu voando atrasado Se quer perdão tá perdoado Cê só errou no time Time, time, time Em troca eu só te digo Bye, 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 bye Quando cê pensar em terminar com o amor da sua vida Cê pensa ele falando isso pra você Aí cê ouve essa música Pensa de novo Pensa bem Pensa na preguiça de sair De se arrumar inteira Se comportar como solteiro Dar moral pra qualquer outro Pedir uma conta pra dez O que era pra rachar em nós Alô, Zeli E pensa na preguiça de som alto Pega a fila no banheiro Querer fumar o seu cigarro Não achar o isqueiro Veja o seu estresse Pra isso vai ter que forçar um papo Com alguém que nem conhece Boa saudade Por isso eu aceito os seus defeitos Esse dedo na minha cara pode me xingar inteiro E fora é uma saudade chata Que vai bater na sua porta E pra ter paz vai precisar de um tipo novo Se acha que eu tô perturbando agora Me larga pra você ver o tanto que eu perturbo Fora a saudade chata Vai bater na sua porta e pra ter paz Ai 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 Se acha que eu tô perturbando agora Larga pra você ver o tanto que eu perturbo o dobro E aí Cê tem certeza Vai ficar solteira Ou quer pensar de novo Eu quero ver a galera assim com a mão no céu De um lado pro outro, ei! Ai não sei te ver! É Felipe Rodrigo, rapaz! Por isso eu aceito os seus defeitos Esse dedo na minha cara pode me xingar inteiro Vai! E fora a saudade chata Que vai bater na sua porta E pra ter paz vai precisar de um tipo novo Se acha que eu tô perturbando agora Me larga pra você ver o tanto que eu perturbo o dobro E fora a saudade chata Que vai bater na sua porta Pra ter paz Ai ai Se acha que eu tô perturbando agora Larga pra você ver o tanto que eu perturbo o dobro E aí Cê tem certeza Vai ficar solteira Ou quer pensar de novo E aí Cê tem certeza Vai ficar solteira Ou quer pensar de novo Eu Lua satana! Obrigado meu irmão! Cê é supixês cara! A pedido dos Fãs Dão Lua E Lua Lua Dão Lua Ah 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 Eu não tô te segurando Que aí Vai Você me ama e eu te amo Mas se quer sair da minha vida sai Sorria Olha a sua liberdade aí Sorria Enquanto ainda consegue sorrir Por quê? Quando perceber que seus defeitos só comigo eram perfeitos Não tem jeito Você vai chorar por mim Quando beijar outra boca e não quiser tirar a roupa Não dá outra Você vai chorar por mim Vai piorar Desidratar Se me ver por aí na vida louca Quando perceber que seus defeitos só comigo eram perfeitos Não tem jeito Você vai chorar por mim Vai chorar por mim Olha como você tá mudada Vai voltar chorando lá pra porta da minha casa Bebe como se não houvesse amanhã Pra disfarçar o álcool chupa bala de hortelã Quase amiga fica louca Sente falta da minha boca Cê fala que não Mas me ama e você sabe Vê se não confunde o meu amor Que se a brisa passa A bad bate E se ela bate Sorria Enquanto ainda consegue sorrir Por quê? Quando perceber que seus defeitos só comigo eram perfeitos Não tem jeito Você vai chorar por mim Não tem jeito Não tem jeito Não tem jeito Você vai chorar por mim Não tem jeito Não tem jeito Você vai chorar por mim Vai piorar Desidratar Se me ver por aí na vida louca Quando perceber que seus defeitos só comigo eram perfeitos Não tem jeito Você vai chorar por mim Não tem jeito Não tem jeito Você vai chorar por mim Desidratar, cê me vê por aí na vida louca Quando perceber que seus defeitos só comigo eram perfeitos Só comigo são perfeitos, você vai, vai, vai Vai piorar, desidratar, cê me vê por aí na vida louca Quando perceber que seus defeitos só comigo eram perfeitos Não tem jeito, você vai chorar por mim Tá gravando? Oh, 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 oh Oh, 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 oh Pedi pra Deus abençoar sua vida Não pense que eu te quero mal Tô aqui na torcida Que vocês viajem o mundo Conheçam um pouco de tudo Que tenha pôr do sol, banho de chuva e vento na cara Faz amor no meio da estrada Eu te desejo tudo isso e muito mais Muito mais Amar é deixar ir É saber sair de cena É ficar longe pra não te causar nenhum problema Amar é deixar ir Te desejo bem e só Ah, ah, e que tenho uma boa memória Só pra você lembrar Que comigo ia ser bem melhor Pedi pra Deus abençoar sua vida Não pense que eu te quero mal Tô aqui na torcida Que vocês viajem o mundo Conheçam um pouco de tudo Que tenha pôr do sol, banho de chuva e vento na cara Faz amor no meio da estrada Eu te desejo tudo isso e muito mais E muito mais Amar é deixar ir É saber sair de cena É ficar longe pra não te causar Nenhum problema Amar é deixar ir Te desejo bem e só E que tenha uma boa memória Só pra você lembrar Que comigo ia ser bem melhor Ia ser bem melhor Melhor, melhor, melhor Bem melhor Oh, 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 oh Pedi pra Deus abençoar sua vida Já é? Foi? Cê topa, simbora! Cê topa! Joga na palma da mão e vem! Já pensou Já pensou Se a gente for Um pouco mais ousado nesse nosso lance Já pensou Transformar A nossa amizade num lindo romance Presta atenção em tudo que a gente faz Já somos mais felizes que muitos casais Desapega do medo e deixa acontecer Eu tenho uma proposta para te fazer Escuta aqui Eu, você, dois filhos e um cachorro Um edredor, um filme bom, um frio de agosto E aí, você topa? Eu, você, dois filhos e um cachorro Um edredor, um filme bom, um frio de agosto Diz aí, você topa? Presta atenção em tudo que a gente faz Já somos mais felizes que muitos casais Desapega do medo e deixa acontecer Eu tenho uma proposta para te fazer Eu, você, dois filhos e um cachorro Um edredor, um filme bom, um frio de agosto Diz aí, você topa? Eu, você, dois filhos e um cachorro Um edredor, um filme bom, um frio de agosto Diz aí, você topa? Você, dois filhos e um cachorro Um edredor, um filme bom, um frio de agosto E aí, você topa? Quem gostou levanta a mão e dá no rito